É isso aí pessoal, bom dia, vamos lá, Equinox chegou aqui pra gente, esse carro pra começar a semana, vamos refazer todos os processos que foram feitos nesse carro, então vou mostrar um pouquinho pra vocês, o PPF colocaram nesse carro aqui, parece um carro velho, nós estamos falando de um carro que tem, agora deve estar com mil quilômetros, o carro parece uma pintura de carro velho, dá uma olhada nesse PPF que aplicaram nesse capô, para-lama, parece uma pintura velha, olha a quantidade de defeito, como é que tá esse carro, então esse carro foi aplicado PPF, capô, para-lama e para-choque, ainda aplicaram também o preto. Obrigado. 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 Obrigado.